Bom, telespectadores, aqui na Expo Parques e Festas, é com imenso prazer que nós estamos aqui na marca mais tradicional de balões do nosso país. Balões São Roque. Conversar com o Guilherme Schwery, que é o gerente de marketing desta importante marca e desta indústria, que faz parte da vida de todos nós aqui no Brasil. Sem dúvida, Otávio. São mais de 6 mil pontos de venda que compram a nossa marca, distribuímos no Brasil inteiro e também exportamos, e a marca realmente está em todos os lares. E percebemos realmente nos últimos anos que o balão nunca sai de moda. Balão é uma coisa que está presente nas festas infantis, nas festas teen, e por que não os adultos também não usam balões para comemorarem, ou então empresas que usam balão como uma alternativa de veicular a marca estampada no balão. Então, realmente está em todos os lares e nas ocasiões de consumo festivas das famílias e das celebrações. Balões São Roque completa 66 anos de idade, desde 1953, inovando e trazendo sempre novidades. E não poderia ser diferente aqui na Expo Parques e Festas. Sim, Otávio. A gente está num momento muito interessante, muito bacana, porque a marca está realmente inovando bastante, porque esse mercado está muito ativo, está muito dinâmico. Então, eu estava comentando que a gente está lançando aqui a extensão da Balão São Roque na linha Metallic, que são balões que imitam literalmente o metal, com novas polegadas, novas opções de cores, etc. E estamos entrando numa categoria nova na marca Balão São Roque, estendendo a linha, então, não só para balões de látex, que é desde 1953, então estamos agora entrando na categoria dos balões metalizados, ou foil balões, e também os bubbles, que são aqueles que são transparentes. Então, a gente está muito animado com esse momento, que é um momento histórico para a empresa, uma categoria que já está aquecida no Brasil há anos, e a Balão São Roque não podia estar fora dessa categoria. É importante falar o que você acabou de nos dizer, Guilherme, que toda a parte promocional, a Balão São Roque pode personalizar a marca nos balões. Estamos até recém adquirimos uma máquina que permite você colocar até oito cores em cada lado de balão. Então, aquele fornecedor, aquela empresa que tem uma logomarca com várias cores, a gente está acabando de adquirir essa máquina, já está em funcionamento, e temos esse mercado B2B que nós já damos bastante aguçado. Então, geralmente, bancos, empresas de telefonia, ou varejos quaisquer, usam o Balão como uma promoção, porque a criança carrega o Balão num shopping center, num parque, etc., e carrega a marca estampada. Guilherme Schwery, que é o gerente de marketing da Balão em São Roque, desde 1953, produzindo esses lindos produtos com alta qualidade aqui no nosso país. Vamos deixar o endereço eletrônico, que é www.balões.com.br, no Facebook, é facebook.com.br, balões.sr, e no Instagram, arroba balões.sãoroque. Temos o hashtag FizComBalões, qualquer decorações que vocês fizerem, então todos nós estamos com um site novo, é bom ressaltar, é site novo, e temos mais de 850 mil seguidores no Facebook. Então, realmente, a marca está cada vez mais inovando e trazendo novidades para a gente atender as necessidades das exigentes mães. Muito bem. Guilherme Schwery, um prazer sempre estar com você. Balões São Roque, a gente continua. Obrigado. Muito obrigado a vocês.